Meu povo presta atenção na rola que eu te fiz Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto e quando canto era assim Agora vou divertir, agora vou conseguir, quero viver Mas ainda quero ver quem vai ficar Deu um negado, meu filho, quem não quiser me escutar Tentem dinheiro no mundo, outro, mas tem que me garantir É a gente que não tem nada, fica pior do que está Suso, tenha vergonha e acabe a distração Deixa o dinheiro do homem, roube outro ladrão Agora eu vou se divertir, agora eu vou prosseguir Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai brincar Não é obrigado a ouvir, quem não quiser me escutar Se morre o rio e o pobre, intervir o rico E eu quero ver quem me separa do povo rico do céu Se lembra chuva e maldade, aqui se malha Quero ver quem quer ser mais do que é, um dia de sofrer Agora eu vou se divertir, agora eu vou prosseguir Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai brincar Não é obrigado a ouvir, quem não quiser me escutar Seu poço tenha cuidado com a sua imploração Se não me dou de presente, a sua copa no chão Quero ver quem vai mentir, quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai brincar, aquilo que eu disse aqui Agora eu vou se divertir, agora eu vou prosseguir Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai brincar Seu poço tenha cuidado com a sua imploração Se não me quiser me escutar, agora eu vou se divertir, agora eu vou prosseguir Seu poço tenha cuidado com a sua imploração Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai falar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai sair Por isso que eu fecho essa corda A roda que eu te fiz, a roda que eu te fiz A roda que eu te fiz A roda que eu te fiz, a roda que eu te fiz A roda que eu te fiz, a roda que o cão